E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar da próxima DLC do GTA Online, bora lá então pessoal, Exatamente pessoal, vamos falar de uma nova DLC que vai chegar no GTA Online, hoje é terça-feira e a Rockstar costuma colocar a DLC de terça-feira, mas não é hoje não, calma, eu vou explicar para vocês e vou passar para vocês a data de lançamento da nova DLC e provavelmente também do que ela vai ser, beleza? Então bora lá, antes de começar a falar da nova DLC, já quero aproveitar e pedir para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais e quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2, link na descrição. Então bora lá, a última DLC desse ano, que é conteúdos para inserir nas atualizações semanais, inclusive na atualização desta próxima quinta-feira. Dentre essas inclusões de novos conteúdos, ainda estão carros, porém os carros, conteúdo de veículos vai até o mês de novembro, chegou o mês de novembro, vai acabar, não vai ter mais carro da nova DLC para ser colocada no jogo. Então o que a Rockstar vai fazer? Dentro do planejamento que ela já fez no passado, vejam aí a DLC da Arena War, a Rockstar colocou essa DLC no dia 11 de dezembro de 2018. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que a Rockstar só está colocando duas DLCs por ano, uma no meio do ano e a outra no final do ano. Então, provavelmente, lógico que em dezembro teremos uma DLC, vejam a data da DLC de dezembro do ano passado, 11 de dezembro de 2018, a Arena War. A Rockstar deve colocar também numa terça-feira, assim como foi o lançamento da DLC da Arena War, na terça-feira, dia 11 de dezembro de 2018. Esse ano, o dia mais próximo do dia 11 é o dia 10, que cai exatamente numa terça-feira, 10 de dezembro de 2019, se tornando essa a data mais provável do lançamento da nova DLC. Por quê? A próxima terça-feira, a terça-feira seguinte, seria dia 17, e na próxima terça-feira, seria dia 24, quando a Rockstar costuma colocar a atualização semanal do Natal. Se ela colocasse o lançamento da DLC no dia 17, ficaria apenas uma semana de uma nova atualização no jogo. Demais, hein, pessoal? Qual é a data mais provável que você acha que vai ser o lançamento da nova DLC? Pra mim, será no dia 10 de dezembro de 2019. Agora, do que será essa nova DLC? É óbvio que nós não temos nenhuma informação ainda oficial, mas, na minha opinião, pode realmente ser uma DLC marítima. Já imaginaram? Até porque, pessoal, se vocês lembrarem, existe um imenso porta-aviões, que até agora não apareceu no jogo. Já imaginaram um imenso porta-avião sendo feito de base militar, incluindo apartamento, estilo apartamento aqui do cassino da Penthouse, no porta-aviões? Seria muito legal, hein? Já imaginaram? Quantas possibilidades teria uma DLC marítima, que ainda não teve nenhuma DLC com o tema marítimo no GTA. A Rockstar poderia até colocar uma base subaquática especial para fazer missões, até mesmo para servir de alojamento. Seria simplesmente demais. O jogo tem muitas possibilidades. Eu acredito em outra possibilidade também. Da Rockstar fazer, eu espero um dia, uma DLC espacial, pessoal. Seria simplesmente demais uma DLC espacial. Eu estou aqui viajando nos temas. E vocês? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários qual a sua opinião da data mais provável para o lançamento da nova DLC e ainda, que tipo de DLC, na sua opinião, vai ser. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais porque ajuda muito na divulgação do canal. E não esqueça, like no vídeo que você vai ajudar ainda mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. Que venha nova DLC. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.